Fala aí, eu sou o Artista Trifo Tandri, 10ª pistão da Aro 43, aqui em Londrina, na Foda, em Rinton, Senna da Silva. Fala aí, eu sou o Artista Trifo Tandri, 10ª pistão da Aro 43, aqui em Londrina, na Foda, em Rinton, Senna da Silva. Fala aí, eu sou o Artista Trifo Tandri, 10ª pistão da Aro 43, aqui em Londrina, na Foda, em Rinton, Senna da Silva. Fala aí, eu sou o Artista Trifo Tandri, 10ª pistão da Aro 43, aqui em Londrina, na Foda, em Rinton, Senna da Silva. Fala aí, eu sou o Artista Trifo Tandri. Fala aí, eu sou o Artista Trifo Tandri. O que é isso? 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 O que é isso?